Pode apitar que é mais uma do Novinho no Pitch, tá? O menor tá destruindo na produção Novinho no Pitch Novinho no Pitch Novinho no Pitch Tá cheiradão, cheiradão, pra cima das mina O uísque chanceler no copão sai da nossa hora Minas tá quebrada, com nós não arruma nada Minas tá quebrada, com nós não arruma nada Nas Crandestinas, sarra Agroque, mano, iludido Com nossas bunda de fora Mano iludido, iludido Minas tá quebrada, com nós não arruma nada Minas tá quebrada, com nós não arruma nada Balança rava, balança rava Na onda do lance, chacoalha, chacoalha Balança rava, balança rava Na onda do lance, chacoalha, chacoalha Pode apitar que é mais uma do Novinho no Pitch, tá? O menor tá destruindo na produção Novinho no Pitch Tá cheiradão, cheiradão, pra cima das mina O uísque chanceler no copão sai da nossa hora Minas tá quebrada, com nós não arruma nada Minas tá quebrada, com nós não arruma nada Nas Crandestinas, sarra Agroque, mano, iludido Com nossas bunda de fora Mano iludido, iludido Minas tá quebrada, com nós não arruma nada Minas tá quebrada, com nós não arruma nada Balança rava, balança rava Na onda do lance, chacoalha, chacoalha Balança rava, balança rava Na onda do lance, chacoalha, chacoalha